E aí, queridão, o que é pra matar vocês dois? Não disse? Senhor, nós podemos conversar? Minha visão é turva, minha audição é péssima e meu amigo aqui... Tem problemas seríssimos de memória, não é, Bruce? Negativo, não tem problema de memória, não. A gente veio aqui, foi atrás da Celestina, aí teve uma transação de tóxico, aí aqui o feioso cara de cicatriz pegou, ligou com o chefe dele pra matar nós dois e agora estamos aqui esperando morrer, confere? Quantos, tio? Que porra é essa aí? É porque ele nunca morreu antes. Comigo é na chibarra. Já apanhado de toalha? Pare que eu não bato em mulher. Mas eu bato em homem. É mesmo o luxo ou elógico que é sensual É mesmo o luxo ou elógico que é sensual É mesmo o luxo ou elógico que é sensual Ao meios do mundo É mesmo o lookso ou o ímã do mundo Ai, não, não, não! É mesmo o twisto tu há no coração É mesmo o luxo ou o elógico que é sensual Eu vou põe na aranxa Cuidado comigo, não se aproxime. Eu sou muito bom no rachi. Eu sou muito bom no rato, não se aproxime.